Oh Fala aí games, beleza? Mais um vídeo na galera e bom Eu já estou aqui para mais um vídeo de Five Nights Five Nights at Freddy's Doom Galera, minha garganta está meio ruim Pai, os cachorros estão metendo a louca Tipo Minha garganta está meio ruim galera, minha voz vai estar melhor Porque eu comprei um microfone novo Os microfones que eu gravava já eram microfone novo, mas Eu sempre tinha que dar algum erro, como sempre E isso aqui é Novo e funciona Bom galera, agora eu estou aqui na noite dois Noite dois Que bom galera Como que eu posso dizer Hum Hum Vai ser louco galera Parece que na noite dois o Foxy já sai Eu não sei se vai durar muito tempo Porque eu acho que é o que eu vou ali Tem quando dá pausa no jogo? Tem, tem galera Mas tem que saber o que eu não Vamos ver se a gente descobre aqui agora Vamos ver Chat Chat Os cachorros estão quietando agora Eu não Eu não queria saber qual o botão Vou mandar depois Ah 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 não, já está certo Fly Tem um botão de fly Olha só Vamos saber Só estou vendo daqui a pouco alguém sair E tipo Se alguém sair não vai ser nada ligado Não galera, pausou Aí ó É Meia noite 11 Tá travado Aí galera É Só no multiplayer Que que ela funciona É 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 legal galera, aprendi isso com um amigo meu, vou estar deixando o canal dele aqui na descrição. E fala em canal galera, vamos vo... Voltando aqui galera, nós chegamos aos nossos... Ah não, nós chegamos... Calma galera, ainda não tive um ataque. Foi tudo proposital, foi tudo bem calculado. Eu queria fazer isso só para eu ter mais tempo mesmo para poder falar com vocês. Calculado não. Tá, voltando. E bom galera, estamos chegando a 50 inscritos, na verdade 52 agora que eu fui ver. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado por darem uma chance para o canal. Eu... Fico triste galera, eu falo a verdade, eu fico triste porque... Não, tipo... Eu conheço youtubers galera, que começaram... Bem depois de mim já tem 1.000 inscritos, 2.000... Fico meio triste né galera, por causa disso. Meu canal não queria assistir por muito, mas... Tive pessoas que em 7 meses já conseguiram 4.000, 5.000 inscritos e eu... Com 1 ano, tô com... 50... Fico meio triste galera, mas né... O sonho que um youtuber tenho... Tem que seguir até o fim. E bom... É isso galera, agora teremos um especial aí né... Esse não é o vídeo especial, mas... Esse é o vídeo onde eu... Pergunto para vocês... O que vocês querem de especial galera? Especial de 50 inscritos. O que vocês querem? Um moda de FNAF 1? Falei ali. Tipo... Já vai ser tortura se vocês... Falarem moda de FNAF 1. Então falem logo se vocês querem... Ou 2... Ou 2... Ou 3... Ou 4... Aproveitando isso galera... Aproveitando que o bicho tá ali parado... Ele vai sair agora... Só escutar barulhinho do pé... Eita poxa... Oh caramba... Quando tirava eu odeio... Aí rapaz... Mano... Por onde que ele tá vindo? Tô com medo de ir... Dar de cara com ele igual naquela hora... Eita galera, eu achei até que eu não criava assim também, e bom galera, o que vocês querem de especial, caso vocês queiram Doom, falem aí o Doom que vocês gostariam que fosse especial, caso vocês queiram outro jogo, esse tipo, é, Eurotrunk, Simulator, GTA San Andreas, GTA San Andreas eu fiz besteira galera, eu apaguei meu jogo, eu tava, como que eu posso dizer, é, GTA San Andreas vida real ia voltar, eu apaguei minha pasta, é muito triste galera, porque tipo, eu coloquei carros modificados, eu coloquei tudo, só que, eu fui tentar exagerar, né, e colocar um som de carro modificado, aí eu acabei apagando minha pasta, sem querer. E foi sem querer mesmo, galera, eu fico até triste, só de não lembrar do que eu faço. Ou, gravou. E bom, é isso. Também vou trazer FNAF Doom multiplayer, galera, só que eu preciso que vocês me falem, né, galera, o que vocês querem que eu grave. Se lembrem aí nos comentários, o que vocês querem que eu grave mais, né, o grave mais Doom, Manifest, sei lá. E bom. Me digam também o que vocês acham, de fazer um especial de CS4 e tal. Ah, caso você esteja falando muita besteira, é porque... Esse jogo me deixa assim, galera, é normal. É normal qualquer uma pessoa ficar tensa, galera. Bora. Eu tô sempre vibrando ele, como vocês estão vendo, então acho bom a gente ir um pouco pra sala. Tô esperando a Tika sair, galera, porque a Tika saindo... Qual é o risco de eu estar voltando? Eita, mas tem um foco. Não fica cansadão, não, cara. É, galera, mas é verdade. Eita, poxa, bora, 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 bora. Descansa só um pouco aí, cara, que a gente vai voltar correndo. E, galera... Eita, acho que o Fox vai sair. E eu acho que o Fox vai sair, galera, acho que eu vou vazar daqui. Vou lá pra sala. É, duas horas eu vou lá pra sala, galera. Opa! Opa! Eita, poxa! Eita, poxa! Opa! Aperta a Tika não, tá louco! Eita, poxa! Errou! Passada, 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 passada. Ai, 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 ai E ó, se fosse eu estaria pior esse... pior do que o cara, galera, sério. Esse cara tem asma, galera, de tentar assim. Pode ter como eu me esconder aqui, né, galera. O FNAF 4 vai ter umas enfriadinhas que a gente vai poder se esconder. Eu já vi um enfriador jogando, galera, uma live. Tipo, ele tava fazendo live lá de um jogo, lá, eu acho. Aí do nada ele ligou lá o FNAF, vai entender, né. Ah, foi legal. Vou pegar 6.45 aqui, né. Galera, tá em algum desses... Esse negócio aqui, ó. Só pegar aqui, ó, é armário. Que armário? Gaveta. Nessas gavetas aqui tá meu ponto 45. Aqui, galera, achei meu ponto 45. Beleza. Peguei aqui meu ponto 45, né, galera. Vou lá colocar meu ponto 45 aqui em cima na mesa, caso eu perca ele, né. Pronto. Eita, cachorrada meteu no lobo. Já meu fone aqui, meu fone ele abafa. Não sei o que, né. Tá bom, galera. Tô tentando fazer alguma ligacinha aqui, né, galera. Tô vendo como é que tá. Só que a situação tá muito boa, né, galera. Daqui a pouco o foco estranho vai sair. Acho eu. O foco estranho vai sair. Tá em 2 minutos de gravação. Mas acho que eu vou deixar em menos. E é isso, galera. Muito obrigado com os 52 inscritos. E eu que estava pensando já em desistir do canal, né. Estava pensando mesmo, galera, em desistir. Tipo, no YouTube a gente clica o canal assim e vê que não cresce. A gente desiste. Mas vamos lá. Não vai superar. Um episódio, galera, enfim. É. Um episódio de passado de Doom, galera. Falei que eu tava jogando Doom. Mas nem falei qual era. Era o Doom, o Fredoom, galera. É o Doom. Esse daqui que eu tô jogando, galera. Não sei lá. Não tenho a nem. Mandar sim agora É, acho que ele já sai de qual canal que eu tirei isso Então eu vou ligar aqui Para o amigo meu que ele disse que ia me buscar aqui É, não foi muito possível ligar para ele não Porque Está complicado aqui para pegar o telefone Está meio complicado Não tem mais antes a luz acabar galera Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo galera Não sei se a luz vai acabar Se acabar já deu ruim já Mas foi bom jogar aqui com vocês Digam ainda que vocês vão querer o especial de script scripts Bom galera, eu queria falar para vocês também sobre os horários de vídeo Galera, eu estou tentando Horários não, dias É, dias e horários Mas digam, eu não estou sabendo muito bem o dia que eu vou fazer Então vai ser um horário Até agora eu estou querendo fazer o vídeo todo com esse aqui Aí como é que vai ser Não sei a hora A internet está muito boa Aí não sei a hora que vai Opa mais Passem sempre aqui pelo canal E é isso Talvez vai ter vídeos Esse aí né Vídeos para vocês Vídeos como eu posso dizer Bônus Talvez Enquanto é isso Dois vídeos pela semana E é isso Olha só E galera Entra no grupo do Discord Que está aí na descrição Galera E lá que é bacana Gosto do E é isso Muito obrigado aí Vocês que se inscreveram E digam aí Que eu posso gravar O especial Se inscrevam no canal Galera Pra que a gente possa ir logo A 100 slits Galera E no nosso 100 slits Galera 100 slits Olha só A gente que sabe 100 slits A gente tem especial de 2 horas Ou 1 hora e meia Sabemos Então eu vou adiantar Que eu vou fazer Hoje E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.